Felipe Neto deu o que falar nas redes sociais após fazer uma compra inusitada Isso porque, buscando criar conteúdo para seus seguidores, o youtuber gastou mais de mil reais em figurinhas especiais para a próxima Copa do Mundo Mas acabou sendo detonado por alguns internautas pela situação Álbum da Copa Somente na live de ontem, onde abri 270 pacotinhos, eu completei o álbum inteiro Vieram todas as figurinhas Absolutamente todas Eu achei que dois não tinham vindo, mas estavam no bolo de repetida por burrice minha Meu Deus do céu, completamos em um sentada, começou ele Em seguida, ele explicou que já completou seu álbum, mas está disposto a colar novas figurinhas em outro e presentear alguém Maluco é inacreditável Foram mil reais investidos em pacotinhos mais 80 reais no álbum mais 20 pacotinhos E o álbum está 100% completo Acho que vou completar de novo e doar as repetidas Porque completar o álbum em uma compra é mágico, mas perde um pouco da graça Entretanto, muitos internautas não gostaram de descobrir sobre a ostentação do youtuber Em meio a crise econômica que assola o país, diversos perfis frisaram que seria desrespeito ficar expondo a compra publicamente Caramba, gastou mais de mil reais em figurinha de copa e enquanto isso eu desempregada Chorando para comprar os remédios da minha gata doente Que loucura esse mundo Detonou um Mil empacotinhos de figurinhas E os 30% de brasileiros no tal mapa da fome Sem dúvida